Olá, Deus abençoe a sua vida mais uma vez juntos no Projeto Vida, o programa da comunidade cristã Canaã. No programa de hoje quero ministrar ao seu coração uma palavra que está em Gênesis no capítulo 2, quando a Bíblia nos relata e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Nós observamos que nesta passagem a Bíblia nos relata a postura de Adão perante o Senhor quando ele errou, cometeu um ato de pecado contra a santidade de Deus ao desobedecer uma ordem clara do Senhor. Ele e Eva se esconderam da presença do Deus de Israel. E justamente aí percebemos uma semelhança muito grande nos nossos atos e atitudes nos dias de hoje. Geralmente nós nos escondemos quando erramos. Muitas vezes no nosso dia a dia cometemos algumas falhas, cometemos algumas iniquidades, alguns pecados, falhamos contra as pessoas que amamos, falhamos contra quem confia em nós. E muitas vezes o que acontece é que nos escondemos. Nós tentamos omitir os nossos erros e se necessário for, muitas vezes nos omitimos perante os nossos erros. Mas a Bíblia nos orienta que Deus é um Deus que não resiste a um coração contrito e quebrantado. E isso se aplica não somente à pessoa de Deus, mas tudo e a todos que nos cercam. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós o encaramos de verdade e procuramos a solução, através do nosso arrependimento e tomando medidas, tomando ações que verdadeiramente nos levem ao conserto e buscando também reparar os danos que causamos às pessoas, certamente a cura vem e as bênçãos do Senhor, a redenção do Senhor nos alcança. Quando nós cometemos um erro, é natural que tentamos nos esconder pela vergonha, pelo medo, mas percebemos que essa não é a melhor atitude. E o que eu quero deixar neste programa para a sua vida é um conselho. Busque se arrepender. Entendendo que errou é bom, é bonito pedir perdão. Muitas vezes pensamos que o pedir perdão é um gesto de fraqueza, é um gesto daqueles que na realidade não conseguem manter firme as suas ações. Mas isso não é uma verdade. O reconhecimento do próprio erro é algo extremamente nobre e verdadeiramente nos traz o início de um procedimento, o início de um processo de cura. Se você errou, quer contra o papai, contra a mamãe, relacionamentos conjugais, quantas pessoas têm errado no dia de hoje? Muitas vezes erramos na criação dos nossos filhos, erramos no nosso trabalho, na nossa escola, ferimos o coração de quem amamos e muitas vezes achamos que o fato de nos afastarmos dessa situação pode gerar cura, pode com o tempo resolver os problemas. Não. Não é isso que nós percebemos ao longo da vida, não é isso que a Bíblia nos ensina. Primeiramente, arrependimento, o reconhecimento do erro. Em segundo lugar, buscar encarar o problema de frente. Saber que quando nós encaramos os nossos problemas de frente, eles se tornam menores. Quanto mais você tomar posição frente aos seus problemas, buscar uma solução, olhar no olho do problema, partir para cima do problema, certamente você terá, com a bênção de Deus, com a tranquilidade, com a sabedoria, encontrará soluções, encontrará saídas para que você seja bem-aventurado. Lembre-se que a Bíblia nos ensina a andar na luz e não em trevas. Quem se esconde anda em trevas. A escuridão, ela tenta tampar com as suas densas trevas, os nossos erros, mas na realidade não gera em nós a cura que a luz pode trazer. A luz, a Bíblia nos fala que é Jesus. Ele é o caminho até a presença de Deus. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. E através da sua morte na cruz, através do derramamento do seu sangue, nós seríamos perdoados dos nossos pecados. Diz a Bíblia também, se andarmos na luz, como na luz Cristo está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos perdoará de todo o pecado. Sabe de uma coisa? Está na raça humana, na natureza humana, a possibilidade do erro, mas em Deus o perdão, em Deus o recomeço, em Cristo a esperança. E a proposta, saia das trevas, venha para a luz, reconheça os seus erros. Busque repará-los, encare os seus problemas de frente, não ceda ao medo, não seja covarde. Vamos juntos buscar no Senhor Jesus um novo recomeço para quando, naqueles momentos de fraqueza, nós cometemos os nossos erros, os nossos pecados. Há uma esperança em Deus para a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome bendito de Jesus, nós estamos aprendendo neste programa que há uma esperança no Senhor para as nossas vidas. Estamos aprendendo neste programa, Pai, através da ministração da Tua Palavra, que há uma esperança em Cristo para cada um de nós. Sabemos que o Teu coração não se alegra com os nossos erros. Sabemos que muitas vezes pecamos contra a Tua pessoa, Tua santidade, Pai. Muitas vezes, com as nossas atitudes, nós renunciamos ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas sabemos que o Teu amor, ó Deus, o Teu muito amor excede em muito, ó Deus, a abundância dos nossos pecados. Nós nos achegamos a Ti neste dia pedindo a Tua bênção sobre cada um de nós e que em Cristo possamos ser perdoados dos nossos pecados. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos enche de coragem, de fé, para encarar, ó Deus, os desafios de cada dia, de cada noite. Possamos receber, ó Deus, um fortalecimento do Senhor, que as nossas vidas possam ser abençoadas pelo Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine a reparar os nossos erros, a corrigir os nossos fracassos, a fim de que tenhamos vida e vida em abundância. Nós oramos e abençoamos a cada pessoa que assiste este programa, em um nome bendito de Jesus Cristo, o Teu Filho. É isso aí. O programa está chegando ao fim. Quero deixar um convite para você. Participe das nossas reuniões na comunidade cristã Canaã. Acontecem as quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos e aos domingos, às 19 horas. Quero também colocar para você a possibilidade de um telefone. Há um telefone para o qual você pode ligar e estar recebendo uma oração. É o 3199056943. Está aparecendo agora no seu vídeo. 3199056943. Fale com a pastora Patrícia. Através deste telefone, você terá também acesso ao Lar de Paz. Uma equipe capacitada para estar visitando você, orando pela sua família, abençoando o seu relacionamento. Inteiramente gratuito. Você não paga nada por isso. É uma missão de evangelização aonde buscamos levar a Palavra de Deus, que pode transformar a sua vida até você, de maneira que você seja abençoado. É isso aí. Até o próximo programa. Deus abençoe a sua vida em um nome bendito de Jesus Cristo.